Vamos lá, primeiro, o box é o Heróis da Igreja, cara. Olha, esse box eu recomendo pra vocês demais, ó, o meu tá aqui. O que que acontece? O pessoal reclamou, falou, peraí, como funciona e tal. Olha, é um material muito bom, entendeu? Deixa eu mostrar, não, não, vou mostrar aqui nessa mesmo. São cinco volumes, primeiro que vem é esse pôster aqui, vai ter que mostrar, não tem jeito. Vou ter que pôr a câmera 2, que eu virei pro lado certo. Câmera 2, câmera 2 em mim aqui, corta pra mim. Vem, esse. Nossa, esse cara aí existe ainda, esse corta pra mim? Morreu, morreu. Morreu, morreu. Caiu na lábia do Laír Ribeiro, virou, virou história. Vamos lá, Heróis da Igreja, Grandes Nomes da História do Cristianismo. O que rola aqui? Pessoal, é uma publicação única pra você entender a evolução da teologia cristã, tá? Então, o que que acontece? Se você vai, você tem primeiro esse pôster, vem no box, esse pôster vai te ensinar a evolução, eu não gosto da palavra evolução, porque parece que muda alguma coisa, entendeu? Então, vai mostrar pra vocês, vamos pôr aí, consolidação da teologia cristã. Como? Através de grandes cristãos, vai ter a obra de... Para de ficar focando. Nossa, quase fez um infartar agora. Você sabe que os cavaletes não aguentam, né? Entendi. Então, o que que acontece, pessoal? Aqui, vocês vão ter a consolidação da teologia, tá? Numa linha do tempo, do tempo, onde vocês vão entender essa evolução, através de escrito de grandes homens de Deus, entendeu? De grandes homens de Deus. Então, a gente começa aqui com o quê? Cristo, cerca de 30, do ano 30, a ascensão de Jesus. A gente tem aqui, ó, Clemente de Anticoia, de Daquê, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. E aí, o que acontece? Olha, então, aqui você tem o acontecimento, os acontecimentos, e aqui, as pessoas, os cristãos, né? As pessoas, os teólogos, onde você tem citações onde? Nos fascículos. São cinco livros, entendeu? Que pega a igreja por eras. Então, você tem o primeiro fascículo. O primeiro fascículo, a gente tem a era primitiva. Então, quando a gente entra, olha, heróis da igreja, era primitiva. Tem uma introdução, tá? E aí, começa, os pais apostólicos. Olha, Clemente de Roma. Fala quem foi Clemente de Roma. E aí, vem citações dele, ó. Clemente, primeira epístola aos coríntios de Clemente, olha, tá vendo? Liturgia Clementina, final do século IV. Então, tem citações dele, desse teólogo, pra vocês estudarem, entendeu? Então, é uma obra única. Através dos escritos, você vai conhecer a teologia cristã, entendeu? E aí, a gente tem nome. Ó, era medieval. Pois. Quem que tá aqui na era medieval? A gente tem Eusébio de Cesareia, Atanásio, Hilário de Poitiers, Vicente de Lérins, Leão Magno, Gregório Magno. Magno, não é Magno. Magno era o detetive mais famoso do Havaí. Tomás do Quentes. Que era o Tom Selleck. Anselmo da Cantuária. João Rui Broek. Mas o que eu escolho mais difícil, né? Tomás de Kempis. Tá bom? A gente tem aqui. Era medieval. A gente tem a era da reforma. A gente tem a era da reforma protestante. Que a gente tem. Catarina de Gênova, Martinho Lutero, Thomas Moore, João Calvino, Tomás de Kramer, Meno Simons, Teresa d'Ávila, João da Cruz, Francisco de Sales, Metrófanes, Crito Poulos de Alexandria. E eu reclamo de chamar bolota. Jeremy Taylor, François Fenelon, Madame Giane, Johan Arnett, John Owen, Blaise Pascal. Isso mesmo. O cientista Blaise Pascal. Philip Jacob Spinner. Henry Skugel. Tá na era da reforma. Aí a gente tem a era moderna. Entendeu? A era moderna. A gente vem aqui. E a gente tem Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, John Woolman, John Carroll, William Wilberforce. Olha só os caras. Quer um exemplo de como deve ser um político e cristão? William Wilberforce. William Carey. Elizabeth Ann Setton. Thomas Chalmers. Augustus William Neander. E aí vai. Tá vendo? Aí a gente tem por último. A era contemporânea. Entendeu? A era contemporânea. A Brank Kuyper. Acertei agora. Pronunciar o nome dele. Porque me batem que eu não sei falar o nome dele. Peter Forsyth. Aí vem. Tá vendo? Chesterton. João XXIII. João XXIII. Ai, mas João XXIII era Papa. É. João XXIII. C.S. Lewis. Calbarte. C.S. Lewis. Bonhoeffer. Bonhoeffer. Falei certo também? Que me batem que eu não sei falar Bonhoeffer. Billy Graham. Billy Graham. Thomas Merton. John Stott. Martin Luther King. Desmond Tutu. Aí tem o Chico, né? Tem o Francisco. Mas João Paulo II, grande homem de Deus. Francisco, né? É ilógico, né? Se a editora não ia pôr o Ratzinger, que é cristocentro. Tinha que pôr o Comuna do Francisco na jogada. Mas tudo bem. Tem as derrapadas, mas é a única que eu vi no material.